E aí gente ó, tucano que vem todo dia cedo e de tarde ó, olha que bonito. E fica nessa árvore aqui e vai na árvore de amora ali, no pé de amora para comer também as amorinhas. Gente, ele tem um ninho ali ó, ali naquela árvore ó, olha que bonito. Olha lá, está tratando uns fioces ó, olha lá. Lá tratando os filhotinhos. Olha aí que bonito. Então rapaziada, e aí beleza? Gente, é que vai ser mais um vídeo que eu quero vocês. Ele está indo ali, tá aí meu pai ó, perto de um trator. Ele está indo ali na UPP, para fazer a ceba do celular, para mostrar o lado para vocês. Ele já pegou ali ó, a madeira ali, tem madeira aqui também ó. Ele está fazendo a ceba ali, vou mostrar para vocês ali, beleza? Ele está acompanhando aí, essa ceba ali é um prazer e é um prudinho, isso aí. Esse é o primeiro dia que eu quero aí né, conhecer o lugar. Aí eu já vou mostrar para vocês, beleza? Fica acompanhando aí gente. Esse aqui é o prédio, embaixo. Está chegando aqui para mostrar para vocês o que é agora ó. E aí gente, a defesa ali ó. E aí rapaziada, a defesa ó. Está uma cevinha boa. E aí. É ali vai. É aqui. Ó, bem limpinho. A gente, a ceba é ali ó. Limpar, vai fazer a primeira parte mais do fundo aqui ó. É ali ó. Cevinha. Terminando de cortar se está boa. O pai está ali tomando água ali agora. Ela vai descer ali e vou mostrar para vocês aí. Beleza? Vocês vão acompanhando aí. E aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 No outro dia aí, terminando de fazer A ceva aí, trazer as madeiras Porque pra terminar ali vai demorar um pouquinho Mas aí a gente vai estar filmando pra vocês Beleza? Gente, então vai acompanhando aí E até a próxima parte Beleza? Rapaziada, voltando aí com vocês Acabei de chegar na represa Como vocês viram aí, ó Tem muita coisa ainda pra estar fazendo ali Tem que levar mais madeira Mas assim que a gente for estar levando ali Vou estar filmando pra vocês também, tá? Então, antes de eu finalizar esse vídeo agora Quero aproveitar e mandar uns abraços Pra alguns inscritos aí que pediram pra mim Tá mandando um abraço Quero mandar um abraço lá pro Edson Freitas Que escreveu assim, ó Quando puder, manda um abraço pra mim Sou o Tutuca Sou de Moncha Prazível Tutuca, quero mandar um abraço pra você, meu querido Muito obrigado por estar acompanhando o canal sempre aí Sempre que tá comentando, tá? Muito obrigado pelo carinho Deus abençoe muito você e toda a sua família, tá bom? Deus abençoe Também, gente, quero mandar um abraço também Lá pra Chavantes Pra família de Chavantes Pro senhor Fernando Pra dona Ellen Pros seus filhos, o Austin e Bárbara Grande abraço pra vocês aí Dona Ellen Fernando O seu Fernando aí O Austin, né? E a Bárbara Muito obrigado por sempre estar acompanhando os vídeos aí Sempre estar comentando Curtindo Muito obrigado pelo carinho de vocês Deus abençoe sempre vocês aí, tá bom? E, gente, eu conheci o Austin ali Num pesqueiro Guacuruso Tem um vídeo aí no canal Do dia que eu conheci ele Ele veio lá a Chavantes Pra estar me conhecendo ali Tá, gente? Vou deixar o link aí na descrição aí Vão lá assistir o vídeo, tá bom? Quero mandar um abraço também, gente Pro João Carlos Batista E pro João Rox Que também sempre tá acompanhando o canal aí Sempre tá curtindo Comentando, tá bom? Deus abençoe sempre por vocês aí Muito obrigado pelo carinho também de vocês aí Com o canal aí Tá bom, gente? Muito obrigado aí Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado A gente tá fazendo a ceva lá E assim que eu vou tá fazendo o outro vídeo Eu vou tá filmando pra vocês certinho, tá? Aí, o dia que eu vou tá levando as madeiras Eu vou tá filmando tudo pra vocês ali As madeiras que a gente tá levando ali Pra ajeitando E também eu vou tá fazendo o vídeo dessa semana aí Antes desse vídeo da ceva aí Levando as madeiras Eu vou tá fazendo o vídeo da massa Que eu vou tá usando ali A massa pra tilápia, tá? Mostrar pra vocês como que eu faço a massa Pra tá pescando ali Na hora E ter a massa pra cevar também, tá? Então, gente Deus abençoe a todos Fica com Deus aí, tá? E até o próximo vídeo aí Que a guarda vai ter novidade no canal aí também Tá bom? Obrigado, gente Deus abençoe a todos Tchau, tchau Tchau, tchau